E olha só gente, começou hoje o período de inscrições do concurso público da Polícia Militar, são mais de 2.700 vagas e eu separei algumas informações para você aqui no telão. Olha só, vamos dividir com quem está em casa? Você tem que ser brasileiro, idades entre 17 e 30 anos, estatura mínima para mulheres 1,55m e os homens precisam ter no mínimo 1,60m de altura. Vamos continuar com as informações, olha só, salário inicial R$ 3.049,41. Quem quiser se inscrever tem até o dia 19 de abril e precisa pagar uma taxa de R$ 50. As informações e o caminho para o edital estão lá no nosso portal de notícias, é só você acessar sbtinterior.com. E para se destacar em concursos públicos como esse, claro, é preciso estudo e dedicação. Tanto que a procura por cursos preparatórios online tem aumentado bastante aqui na região. Vamos ver. Há um mês a rotina de Olímpia vem se dividindo entre os afazeres do dia a dia e as aulas online do cursinho. É que ela se formou em direito e quer trabalhar como funcionária pública. Por isso, não perdeu tempo e já foi logo se matricular em um curso preparatório. As aulas são gravadas e a gente, se tiver alguma dúvida, precisar olhar no código ou anotar alguma coisa, a gente pausa a aula, lê o código, depois continua. Não tem aquele desespero de anotar, aquela correria de não perder nada que o professor está falando. A modalidade à distância permite ao aluno uma flexibilidade maior na hora de estudar. E com essa vida corrida que a maioria das pessoas tem, às vezes, essa é a única saída para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Desde o começo do ano, em Aracatuba, algumas escolas preparatórias para concursos vêm registrando alta na procura por cursos online. Segundo a Associação Brasileira de Educação à Distância, o que mais tem impulsionado a educação online é o aumento do número de pessoas com acesso à internet. Em 2008, a pesquisa da TIC Educação mostrou que 34% da população brasileira era usuária da rede. Em 2015, esse indicador subiu para 58%. Por isso, a internet é a grande aliada dos cursinhos para quem deseja prestar concurso público. Nessa escola aqui, por exemplo, o interesse pelas aulas aumentou 30% comparado com outros anos. E além da internet ser incentivo, outros fatores motivaram essa procura. Tem a questão do desemprego também, que a gente sabe que é uma questão nacional. Então, isso demanda uma procura para concurso. A gente não pode negar que esse aumento de 30% de procura é internet acessível, desemprego alto, estabilidade do concurso, uma ótima remuneração, e sem experiência anterior, que é uma questão que o concurso possibilita. Para garantir a conquista da tão almejada vaga, seja nas aulas virtuais ou presenciais, o caminho é o mesmo. Disciplina. Você tem que ser uma pessoa que tem que assistir pelo menos uma, duas aulas por dia. Não pode faltar. E faça simulados, faça resolução de questões. Porque para passar em concurso, você tem que ficar praticando as perguntas que já caíram nos concursos anteriores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.